Wesley Rocha, a pegada é show! É show, papá! Essa é mais uma pra tocar nas coletivas! Em nome de Águia Produções e Eventos Esse é o Wesley Rocha, bebê! Bora! Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Cê é louco, só tem minada hora Aqui só tem as top, vou subir meu ibope Cê é louco, aqui só tem as bruta Mulherada maluco, com elas não tem frescura Cê é louco, só tem minada hora Aqui só tem as top, vou subir meu ibope Cê é louco, aqui só tem as bruta Mulherada maluco, com elas não tem frescura Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Cê é louco, só tem minada hora Aqui só tem as top, vou subir meu ibope Cê é louco, aqui só tem as bruta Mulherada maluco, com elas não tem frescura Cê é louco, aqui só tem as top, vou subir meu ibope Cê é louco, aqui só tem as bruta Mulherada maluco, com elas não tem frescura Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Só o filé, aqui só tem filé Avião de mulher, do jeito que a gente quer Música, com elas não tem frescura Música, com elas não tem frescura Música, com elas não tem frescura